As pessoas que me acham que apareceu na TV pronto, mudou a vida. Eu fiz uns cachês naqueles programas de casamento da Eliana, sabe? Sim, tem alguns amigos que fazem. Então eu toquei uma vez nesse programa, aí você aparece lá de fundo, não sei o que, mas muita gente reconheceu, mandou foto. Na TV Gazeta, também teve uma matéria que foi sobre uma orquestra que eu fundei aqui em Cotia. Teve uma em Grande Canal que teve uma matéria sobre influenciadores eruditos da TV Cultura. Mas aí o pessoal acha que transforma a vida, tiver um boomzinho naquela hora, mas no final das contas tem mais gente que te conhece. Isso não necessariamente significa que você vai conseguir mais coisas. Exatamente. Só se você souber usar. Por isso que a gente usa o vídeo da TV Cultura todo curso gratuito que a gente dá.